O BatMotion já tem o destino para suas próximas férias. Desfrute de uma das melhores praias do mundo durante o dia, faça compras durante a tarde e curta as melhores festas da noite. Junta a pessoa que você escolher. O prêmio inclui duas passagens de ida e volta desde o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Manaus ou Recife até Miami. Traslados do aeroporto ao hotel e cinco noites de hospedagem de um hotel quatro estrelas ou superior para duas pessoas em quarto duplo. Depositando R$ 50,00 você ganha um cupom. Depositando R$ 500,00 você ganha dez cupons. Os depósitos realizados através de NetEller geram cupons duplos. Participe e ganhe pra valer!